Abertura 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 Juro por Deus Michael Diga, você me bateu? Diga, você me bateu? Eu receio, doutor Brewster, que o senhor me subestime. O senhor não pensa em outra coisa, o senhor só pensa em beijar. Mas não os meus lábios. Corta! Mulheres com poder, principalmente. Ai, meu Deus, ela bateu na cabeça dele. Rita, ela bateu na cabeça dele. Eu acho, doutor Brewster, que o senhor me subestimou. Se quer me ganhar, vai ter que lidar com a minha mente. E não com meus lábios. Corta! Eu já avisei o estúdio que faço a minha maquiagem por causa da alergia. Michael, eu realmente aprecio o que está fazendo. Mas é só pelo dinheiro, não é? Não é porque assim você pode usar todas essas coisas. Nem vou responder a você. É também por ser um dos maiores desafios que um ator pode ter. Eu já liguei para o estúdio e disse que eu tenho que fazer a minha maquiagem porque tem alergia. Michael, eu admiro você por isso, mas isso é só por dinheiro, não é? Não é só para você poder usar essas coisas. Nem vou responder. É um dos maiores desafios de interpretação para um ator. Ah, sabe? Eu me lembro há muitos anos quando não havia esse papo do que a mulher era, do que o homem era. Você era aquilo que era. E agora existe toda essa coisa de como você deve ser com outro sexo. Então todos podem ser iguais. Eu sinto muito, mas nós não somos. Eu me lembro que há anos não havia nada dessa história sobre o que a mulher é e o que o homem é. Você simplesmente era o que era. E agora tem toda essa história sobre o quanto deve ser como o outro sexo para que todos possam ser iguais. Pera, desculpa, nós não somos, sabe? Eu me sentiria como se estivesse enganando. Não seria justo. Eu realmente amo você, Dorothy. Mas não posso. Eu não posso te amar. Todo mundo nos lugares, 15 segundos por... Eu sinto que isso te enganaria. Não seria justo com você. Eu te amo mesmo, Dorothy. Mas eu não posso. Eu não posso te amar. Nos lugares pessoal, imediatamente.